O casal de artistas plásticos, Rogério Pedro e Luciane Moreira, entregou neste domingo, dia 24, a recriação do mural As Divas, na Praça Arautos da Paz. A ação foi voluntária, sem custos aos cofres públicos. Medindo 12 metros de altura por 3 de largura, a obra já pode ser apreciada por todos. O mural, uma arte urbana, é uma forma de a gente democratizar a arte. A gente fazer esse trabalho aqui é muito gratificante, então para a gente é super importante ter também um trabalho aqui, por sermos de Campinas, por conhecermos a praça, frequentar a praça desde criança, a Lagoa, e a gente fica super feliz de poder passar aqui, ver uma obra nossa e poder dar esse presente para a cidade. O painel original data de 2016 e foi realizado pelos mesmos artistas. A obra busca inspiração na figura de Carmen Miranda e a nova versão retrabalha elementos da composição original. Os artistas contaram com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, que cedeu o local, e do grupo APC, que cedeu a plataforma para alcançar toda a extensão da torre. A tinta foi obtida pelo próprio artista. Rogério Pedro e Luciane Moreira são sócios do estúdio Rolu, localizado em Campinas. A dupla de artistas marca sua trajetória em telas, cenografia, pintura mural, pintura mural e ilustrações publicitárias e editoriais.